A TVD está aqui, nesse sábado em Divinolândia de Minas, com o trenzinho da alegria que pela segunda vez está chegando na cidade. Vamos conversar aqui com a Binha. Binha, vocês estão segunda vez aqui na cidade de Divinolândia. Qual que é a emoção de estar voltando para Divinolândia? Nossa, o pessoal daqui gosta demais. Eles pediram bastante no Instagram, volta, volta, volta. Tanto que nem era a rota que a gente iria fazer, a gente voltou para estar atendendo os pedidos do pessoal da cidade, que pediu demais para estar voltando aqui. A criançada, então, aprovou o trenzinho aqui em Divinolândia? Nossa, gostam demais, gostam demais. Não só a criançada, né? Todas as idades, os jovens, anda bastante idoso com a gente também. Então, é para todos os públicos. E vocês vão ficar qual período aqui em Divinolândia nessa segunda temporada? Até amanhã. É, a gente começou na quinta, né? E vai ficar até amanhã. E aqui vocês têm os personagens que participam lá, dançam com a criançada. Então, é uma diversão para quem está lá em cima e para quem está na rua também, né? É, com certeza. Eles brincam com o pessoal na rua, sentam nos barzinhos, conversam com o pessoal. A diversão aqui é garantida. Começa agora, então, por volta das cinco e vai até qual horário? Até às dez, dez e meia, né? Porque tem o limite do horário para não estar incomodando o pessoal. E no domingo é o mesmo horário? No domingo começa mais cedo? Hoje também começa mais cedo? Às quinze horas. Isso. É isso aí, galera. Então, amanhã é mais cedo, às três da tarde, para quem não veio nem ontem, nem quinta-feira, nem ontem, nem hoje, está aproveitando no domingão. Agora tem uma pergunta que vem lá do Ériclis, lá da cidade de Goiânia. Ele quer saber se há possibilidade do trenzinho poder ir para lá. Aí é com ele. Nós estamos estudando. Tenho certeza que os quinze dias a gente já está lá. Olha aí, Ériclis. Respondido a sua pergunta, em pelo menos quinze dias pode ser que Goiânia seja contemplada com a passagem do trenzinho. Gente, muito obrigado. Nós temos a missa ali agora. Então, vocês vão passar por qual rota agora? Pelo centro? Pelo centro e por... Figueiredo. Figueiredo e depois de Santa Rita. É isso aí. Júlio Bruno com o trenzinho da alegria para a TVD. Júlio Bruno com o trenzinho da alegria para a TVD. Júlio Bruno com o trenzinho da alegria para a TVD.